Bem, hoje a gente vai falar sobre ciências da natureza no Paz UNB, primeira etapa. A gente vai fazer tudo no passo a passo, mas antes de... Química e física para o Paz UNB. O que cai, o que estudar, quais os conteúdos mais importantes que devolver, por que estudar essas matérias. Então esse vai ser o vídeo, vai ser... ...sissão de natureza. Que questão de poder são essas? Bem, eu estou com o exemplo aqui. Peguei o caderno da primeira etapa para mostrar para você ver. No caso dessa prova, existem três questões de poder, nas quais duas são de natureza. Olha só, tem aqui uma, que é tipo D, que é de física, tá bom? Presente na figura, seria as forças que atuam no sistema. É uma questão onde você tem que representar as forças que agem aqui nessa roldanda. E escrever o que, gente? Com base na tabela de minério usado no experimento. Isso aqui tem a ver um pouco com dinâmica e hidrostática. Isso é uma questão de poder, uma questão dissertativa ou descritiva. No caso dessa questão aqui, é uma questão de matemática. Você tem que fazer um cálculo e fazer um esboço de um grafo. Nesse outro exemplo aqui, é uma questão de química, onde você tem que fazer um balanceamento e escrever se a reação é endotérmica ou exotérmica. No caso aqui, é uma questão de química, do conteúdo de termoquímica e estequiometria. Agora as questões tipo B. Eu estou com o exemplo aqui do caderno Trilho, que é da primeira etapa do seu programa 2018. Eu estou com o exemplo aqui, eu vou mostrar para vocês esse tipo de questão. No caso aqui, tem três questões tipo B, nas quais uma é de física. Você pode ver aqui, as questões tipo D, são aquelas questões onde você tem que fazer o cálculo e marcar unidade, dezena e centena. Você tem que fazer os cálculos e marcar no papelzinho lá do gabarito os números. Unidade, dezena, centena. Beleza? Esse é um tipo de questão tipo B. No caso, essa questão aqui, é uma questão de física. A outra questão tipo B, é uma questão de matemática, onde você tem que fazer um cálculo de volume. A questão de matemática é de geometria espacial. E por último, a terceira questão de física. É uma questão tipo B, tudo bem? Por isso que falei, né gente, que basicamente metade das questões que mais pontuam são de biologia, química e física. Isto é, se você pegar uma prova da primeira etapa, você vai ver que nelas existem de três a quatro questões desse tipo. Muito provavelmente, duas serão de natureza, como acabei de mostrar. O outro tópico fala o seguinte, tem peso importante para cursos concorridos da ONB. Medicina, enfermagem, diaria, etc. Como assim tem peso? Como já mencionei, tá? Se você se destacar em outros conteúdos na prova do PAS, a diferença de nota em relação aos colegas que estão concorrendo com você, vai aumentar muito. E assim os cursos que são concorridos, será superável. Coloquei aqui também que os conteúdos dessas matérias, são bases teóricas para outros subprogramas, outras etapas. Ou seja, os conteúdos de natureza que você vê esse ano, principalmente os de química, são bases para o PAS 2 e 3. É como se fosse na matemática básica, né? Você não pode fazer contas de divisão sem a de saber multiplicação. Basicamente, é assim que funciona. Partindo para outro slide, vale ressaltar também que é necessário e essencial estudar biologia, física e química para o ENEM e outros vestibulares. Por que eu estou falando isso? Olha o meu caso. Eu não consegui passar em medicina pelo PAS. Me restou de alternativas o ENEM e o vestibular da ONB. E nesses vestibulares, ciências da natureza aumentam muito a média de quem vai fazer algum curso da área de saúde ou da área de exatas. Vale a pena ter mais de uma opção, né? Mais cartas na manga aí, estudar bem os conteúdos dos 3 anos do ensino médio e guardá-los bem para as outras provas futuras, tá? Então, continuando, vamos para a principal parte desse vídeo. Então, desde já, eu já agradeço por vocês por já se inscrever no canal e dado o like. Obrigado mesmo. Então, vamos lá. O que estudar, então, de biologia para o PAS 1? Vitor, qual o conteúdo que mais cai? O que eu devo estudar mesmo? Em primeiro lugar, o tópico mais quente é ecologia. Se tem um conteúdo de biologia que cai, que cai, é ecologia. É um conteúdo que você tem que focar mesmo, tá? Em segundo lugar, vem metabolismo energético. Daqui a pouco eu explico. Em terceiro lugar, vem citologia, tudo bem? Aí você pode me perguntar, que conteúdos são esses, né? Para ficar uma coisa mais completa, eu coloquei aqui os subtópicos para facilitar e direcionar ainda mais os seus estudos. Daí eu vou explicá-los melhor. Vamos nessa. Prosseguindo, tá aí, gente. Olha só que slide sensacional que eu preparei para vocês. Então, vamos lá. Metabolismo, ecologia e citologia. Esses são os conteúdos que mais caem em biologia, né, Vitor? É, tem de papel na mão, hein? Anota o que eu vou falar aí agora para vocês. Ciclos biogeoquímicos. Quais são os principais ciclos que eu devo estudar? Ciclo da água, ciclo do carbono, ciclo do nitrogênio. Anotou esses três aí? Ciclo do nitrogênio, da água e do carbono. Beleza. Esses são os três principais que eu devo estudar, né? Isso. Biomas, cara. Eu coloquei um asterisco em biomas porque é um bioma, cara, chamado cerrado. O principal bioma é o cerrado. Em Brasília, está localizado aonde? No cerrado. O CESP adora cobrar cerrado, tá bom? Tem os principais conceitos também. Os principais conceitos envolvem aí conceitos de ecossistema, comunidade, população, biosfera. Tem que saber, tudo bem, os principais conceitos. Impactos ambientais. Que impactos ambientais são esses? Vou citar aqui alguns principais que são importantes. Por exemplo, efeito estufa, aquecimento global, eutrofização, que, bem resumidamente, é o surgimento elevado de algas em corpos d'água devido ao cúmulo de matéria orgânica nesses lugares, tá? Bioacumulação, é o próximo, que basicamente é o elevado nível de metais pesados e tóxicos na cadeia, quer dizer, na teia alimentar. Esses são alguns exemplos, tá gente? Outro tópico ali, bastante necessário, bastante essencial, são relações tróficas. Que tem vários, são bem tranquilas. Como mutualismo, predatismo, parasitismo, competição, e por aí vai, tá? São vários. Próximo. Cadê alimentar e biomassa ou energia? Que basicamente, né, estuda as pirâmides alimentares, pirâmides de energia, pirâmides de número de seres vivos. Cada assunto agora, tá? Senão a gente vai passar mais de hora nessa brincadeira. Agora, metabolismo. Que são formas dos seres vivos garantirem a energia para viver ao longo do tempo. Primeiro tópico, já destaquei com asterisco ali. Não foi brincadeira, tá? Agora, anota o que eu vou te falar aí agora. Fotossíntese cai todo ano. Eu vou repetir. Fotossíntese cai todo ano. É sério mesmo. Todas as provas dos últimos 5 anos que analisei, apareceu fotossíntese. E não é apenas o item. Sempre a cada ano. Que não usam oxigênio para obter energia. Também tem as leveduras, que são fungos, tá? Fazem fermentação. Vale a pena anotar isso aí. Mais uma dica para você que está ligado aqui em mim e já deu like. O que eu vou te falar é um assunto que está dentro de metabolismo. Não está aqui listado, mas é uma aposta que eu estou fazendo para o Paizum, para as próximas provas, tá? Dê uma estudada em quimiosíntese. Que é a produção de matéria orgânica através da oxidação de substâncias células. Vou te falar brevemente os assuntos para você estudar melhor depois. Começando com membrana. Aí vem, né? Osmose, difusões, que são vias passivas. Tem também o transporte ativo com gasto de energia. Tudo isso, esses transportes, acontecem nas intermediações da membrana. Vocês vão entender melhor quando verem, beleza? Está presente no slide ainda o núcleo celular, que envolve ali o DNA, o RNA, síntese proteica, etc. Temos também divisão celular, mitose, meiose, anota aí. E estrutura e funções das organelas celulares. O que é organela? Organelas são constituições corporais da célula. São pequenos órgãos da célula. Está aguardando tudo aí? Isso aí. Para cima do Paiz, sangue nos olha. Vamos partir, então. O que estudar em Química para a primeira etapa do Paiz? Calma. Abra o seu coração e vamos juntos. Em primeiro lugar, Química Geral. Por favor, dica de amigo aqui. Não deixe de estudar isso. Esse conteúdo é bem legal, porque não tem que fazer contas, não tem cálculo, não tem matemática aplicada. Vale a pena. Logo de cara, você vê que eu coloquei um asterisco aqui em separação de misturas. Que é um tema que cai todo ano. Todas as provas anteriores que eu vi, tinha alguma coisa de separação de mistura. Por favor, estuda isso. É muito importante. Separação de misturas, que tem só exemplo, tá? Filtração, decantação, destilação. Para misturas homogêneas, tá? Destilação. E por aí vai. É muito interessante. Separação de mistura, está falado, que é primordial. Então show. Tem também listado aqui, tipo de misturas. Que é saber diferenciar misturas homogêneas e heterogêneas. Próximo tópico. Química ambiental, que estuda os processos químicos que acontecem na natureza. Sejam eles naturais ou causados pelo homem. E que impactam o planeta e a saúde humana, como por exemplo, a chuva ácida. Temos ainda interações químicas e transformações físicas. Que é saber distinguir, por exemplo, se combustão é uma reação química ou física. Se a mudança do gelo para a água é uma transformação física ou química. Esse é o tipo de abordagem que é cobrado, entende? E por último, propriedade da matéria. Exemplo. Temos o ponto de ebulição, ponto de fusão. Escrevi ali também leis ponderais. Por exemplo, leis ponderais de Proust, leis ponderais de Dalton. Tá bom? Anota aí. Isso é química geral. O conteúdo que mais cai em química no país 1. E o mais fácil de entender, tá? Mais fácil de aprender. Depois, os próximos conteúdos são estequiometria e termoquímica. São dois conteúdos que exigem um pouco mais de dedicação, tudo bem? Não é nada de fazer com as absurdas, nada disso, tá? A maioria das questões desses assuntos você vai resolver com regra de 3. Entre essas três matérias de ciência da natureza, a que eu mais gosto de estudar é química. É bem bacana. Acho que também você vai gostar. Outra dica necessária demais para o entendimento dessas matérias é que antes de começar a estudá-los, você não pode deixar de estudar química inorgânica primeiro. De novo. Você não pode deixar de estudar química inorgânica primeiro antes de ver estequiometria e termoquímica. Principalmente em química inorgânica, ácidos e bases. Para você ver o quanto é importante estudar química inorgânica para o entendimento dos outros conteúdos que tem na química, química inorgânica cai demais na segunda etapa. E é base teórica para os outros conteúdos também que vai cair na terceira etapa do país. Então, é um conteúdo que tem uma importância enorme para o prosseguimento do entendimento da química, tá bom? Então, vamos com tudo. Só outro aviso dentro de estequiometria são reações de combustão, que é o tópico listado mais importante que destaquei. Muito difícil não cair esse assunto no final do ano no país 1. Por favor, não esqueça de estudar isso. Outra coisa que é bem recorrente são as reações do metabolismo energético. A principal é a reação do processo fotossintético, que daí também eles podem cobrar balanceamento e pedir alguma das relações estequiométricas. Mol, massa, molécula. Posso garantir para vocês que 80% das questões de estequiometria se resolve com regra de 3. Bem tranquilo, tá? Lembrando que estequiometria é a forma de calcular as quantidades de reagentes e produtos envolvidos em uma reação. E termoquímica estuda as trocas de calor nas reações químicas. De química, o mais importante é isso. Eu vou deixar para você baixar todos esses slides na descrição, tudo bem? Estamos juntos? Sim ou não? Então vamos lá. Então continuando, gente. Vamos falar de física agora, hein? Fique tranquilo. Vamos lá. Então vamos nessa. Caminhando para a próxima parte, eu vou destacar alguns temas aqui, mas nesse caso, em física, não dá para falar muito dos tópicos, porque envolve definições que só vem no conteúdo para saber melhor. Mas de antemão, vou dar uma dica aqui antes de você começar a ver física. Esses três conteúdos que destaquei envolvem conhecimento de vetores, que bem a grosso modo, falando, são grandezas que indicam direção e sentido. É também necessário saber trigonometria básica. Cara, não precisa ter medo de física. Primeiro acredite nos seus objetivos. Você tem potencial para aprender qualquer coisa. Quero falar de cinemática agora. Todos os tópicos que estão listados aparecem de alguma forma no Paizum. Mas quero destacar o MCU, que é o Movimento Circular Uniforme, que costuma cair quase todos os anos. Esse tópico é fundamental, tá? Em dinâmica, eu destaco principalmente o Diagrama de Forças, que é representar as forças que agem em um corpo ou sistema em uma determinada situação. Muito relevante não esquecer disso, tá? Só outra observação ali em centro de massa, que eu marquei com asterisco, é que está sendo uma tendência no Paizum cobrar centro de massa. Nos últimos três anos, caiu isso. Guarda aí. Quero pedir desculpas por citar sem falar detalhadamente cada tópico. É que realmente, se eu fosse fazer isso, daria um vídeo enorme, tá, gente? Deixe aí nos comentários falando se vocês querem aula sobre esses assuntos, beleza? Falei um pouco rápido, mas meu intuito nesse vídeo era mesmo só passar o geralzão dos tópicos mais importantes, para você já começar a estudar. Essa é a estatística dos conteúdos de ciências da natureza que mais cai na primeira etapa do Paizum B. Tal padrão de cobrança não deve mudar muito para os próximos anos. Todo esse raio-x de conteúdos foi tirado das provas que ocorreram nos últimos cinco anos. Analisamos cuidadosamente cada item dos exames anteriores do Paizum. E foi pensando na galera que quer uma preparação mais focada e direcionada, pegando do básico ao avançado, que elaborei meu livro digital sobre ciências da natureza no Paizum. Ele conta com mais de 130 itens comentados das questões de natureza que caíram nos últimos cinco anos, dos conteúdos que mais caem no Paizum, e todas as aulas necessárias em vídeos, com nossos professores parceiros, tudo organizado e completo para você. Hoje, nosso livro digital está custando R$ 159,90. Mas lembra que eu tinha algo a mostrar se você ficasse até o final desse vídeo? Pois é, para você que ficou até o final desse vídeo, te darei agora mesmo 56% de desconto no nosso material, com bônus para tirar qualquer dúvida das questões que comento no ebook, sobre a natureza no Paizum, dúvidas sobre tudo relacionado à física, química e biologia, você poderá contar comigo até o final. No entanto, esses bônus é limitado para poucas pessoas, porque não darei conta de atender tanto estudante. Por esses preços de R$ 69,99, aumentará em breve. Corra e aproveite, eu vou estar te esperando. O link para você adquirir vai estar na descrição do vídeo, tá? Então é isso, tá gente? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Obrigado por assistir até aqui. Em breve farei mais vídeos trazendo dicas de estudo para o Paizum aqui no canal. Então já se inscreva para não perder nada, ative o sininho e deixe o like para eu saber se você vai fazer o Paizum esse ano, hein? A tal slide desse vídeo vai estar na descrição. Baixe e compartilhe com seu colega. E siga a gente no Instagram, lá postaremos notícias e muito mais sobre o Paizum NB. Vou ficando por aqui. Foca na UNB, um abraço para o Toro Calouro, bons estudos, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho